A Princesinha acabou, o jogo agora é Serra Branca e Pitombeira 1 para Serra Branca e 0 para Pitombeira. Nós estamos aqui com o jogador talentoso, o Pedrinho, o Guerreiro, que agora assinou o contrato com o Serra Branca Futebol Clube para jogar o campeonato rural da Zona Rural de Monteiro. Ele está aqui e vai falar do jogo de preparativo que ele veio hoje e se apresentou hoje na equipe de Serra Branca e a torcida gritava seu nome toda vez que ele pegava na bola. O que você achou desse jogo de entrosamento hoje, Pedrinho? Bom, boa tarde para todos que fazem a Princesinha do Cariri, comunicação para passar para toda a Paraíba, principalmente sobre o futebol. Vocês estão de parabéns, porque isso é o que está precisando na nossa região, que é incentivo do futebol, como vocês, fazer entrevista, procurar os atletas e dar mais aquele incentivo a todos os jogadores. E hoje à tarde aqui, fazendo essa partida, primeira partida que eu fiz na história do futebol até hoje, nunca joguei para o Serra Branca e vim jogar hoje e, graças a Deus, saímos bem, vencemos de 1 a 0 para o Campeira, um jogo truncado, um jogo difícil, mas vencemos, que é o mais importante. E hoje estou fazendo parte dessa equipe, desses guerreiros maravilhosos, que eu já conheci o Bar, que jogou comigo no Nacional, e esses outros meninos eu conhecia só amizade, mas a gente tinha jogado com eles. Mas é um prazer estar com toda a equipe hoje aqui, unido, e, se Deus quiser, partir aí para o Campeonato Rural e ser campeão, que é o objetivo de todos, é trabalhar para ser campeão, que é mais importante. E, principalmente, todas aquelas equipes que vão participar do Ruralzão, né? Quem aqui não quer hoje estar no maior campeonato da Paraíba, de Amadouque, se chama o Ruralzão, hoje o Monteiro, sucesso, você tira por as decisões. Quando chega o mata-mata, o campo é lotado, e não vai ser diferente esse ano. Então, hoje eu estou fazendo o contrato com o Serra Branca e vou participar desse Campeonato Rural para essa grande equipe, que é o Serra Branca Esporte Clube. É você que está se apresentando hoje na equipe de Serra Branca Futebol Clube, já se apresenta com vitória, e você, pela equipe de Serra Branca, quando você viu, você esperava mais da equipe de Serra Branca, ou um a zero já foi o suficiente para você sair com a vitória diante de uma equipe muito boa, que é Pitombeira? É, princesinha do Cariri. Você chega para jogar a primeira partida na equipe, pode ser armador, pode ser profissional, pode ser qualquer equipe. Você quando chega, você chega meio assim, né, que você não conhece o pessoal, nunca jogou junto todos eles, mas durante a partida você vai ver, né, as condições de cada um e o que ele tem de apresentar para a sua equipe. Acho que hoje os meninos jogaram bem, entendeu? O menino Barro falou que vai ter mais outros reforços que vem também para reforçar a equipe, e o que vem para a equipe de Serra Branca defender as camisas, as cores da camisa da equipe de Serra Branca, venha para jogar com garra, com vontade, porque todas as equipes que eu passei, eu gosto é de ganhar, perder demais. Está certo, a gente tem três resultados no jogo, né? Primeiro a vitória, segundo o empate e o último é a derrota. Ninguém gosta da derrota. O jogador que gosta de derrota, para mim, ele é um jogador. Ele é um, como é que se chama, completo é treino. Então a gente joga para ganhar, se der para ganhar, nós ganha. Agora jogar bola, isso é mais importante. E eu tenho certeza que a equipe de Serra Branca, durante esse campeonato rural, acho que vai fazer bonito, como ela fez no ano passado, né? Foi para o mata-mata lá no Feitozão e saiu o campeão, né, que foi o Sítio do Meio. Como a gente também, né, o ano passado, jogando para a Fartura, a gente só perdemos para uma equipe, no Ruralzão, que foi o Sítio do Meio, que foi campeão. Então eu acho que essas duas equipes, tanto de Serra Branca, que nem a Fartura no ano passado, fizeram bonito no Ruralzão. E esse ano não vai ser diferente do Serra Branca, não. Você que já está enfrentado praticamente na equipe de Serra Branca, o que você promete para o jogo de domingo, para a torcida da equipe de Serra Branca Futebol Clube? Toda vez que você pegava na bola, a torcida levantava daqui do banco. Cadê a aplaudia e chamava seu nome? O que você promete para a torcida no jogo de domingo? É, cada jogo é uma história. Como eu digo, o primeiro jogo é ruim quando você joga na equipe, porque você não conhece os seus companheiros, não está junto. E cada jogo que você vai jogando junto com o companheiro, você vai mais vendo o jeito como é que ele joga, a colocação dentro do campo. E domingo eu acho que vai ser melhor ainda. E vamos trabalhar para mais uma vitória, que é mais importante para a equipe de Serra Branca. É isso aí, amigo. Nós acabamos de entrevistar o Pedrinho Guerreiro, agora que está na equipe de Serra Branca. E a torcida já abraçou ele. E os companheiros abraçaram ele. Ele já chegou e já abraçou ele. E ele já está enfrentado na equipe de Serra Branca Futebol Clube. E ele está prometendo um belo jogo para domingo. E ele vai disputar o campeonato rural, o ruralzão aqui do município de Monteiro. É isso aí, amigo. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevista com os jogadores da equipe de Serra Branca Futebol Clube. Aqui é a beira de campo. Um para Serra Branca, zero para Pitombeira.